Olá pessoal estamos com mais um vídeo no nosso canal falando um pouquinho sobre locação que você precisa fazer para fazer uma locação simples é documentos pessoais comprovante de renda essa comprovante de renda precisa ter aí mais ou menos umas três vezes o valor do aluguel pode ser extrato bancário imposto de renda comprovante de endereço e certidões né certidões civil criminal é para poder a gente está no início na locação e daí precisamos de uma garantia seria o que seguro fiança títulos de capitalização fiador o crédito pago essas modalidades a gente fez um outro vídeo explicando como que funciona né para você sempre está acompanhando e podendo é saber como que funciona cada tipo de locação pessoal e um bairro legal para morar é a gleba paliano tem shopping que você pode ir a qualquer horário pertinho é tem banco tem área de lazer você está perto do maior ponto né o melhor ponto de turismo da cidade que é o igapó né o lago igapó e esse bairro consegue atender todos os perfis de cliente até morar no apartamento pequeno lá tem quer morar no apartamento maior lá também tem dinheiro muito obrigada pessoal esse foi mais um vídeo de hoje acompanha a gente no canal aperte o sininho acompanhe nas redes sociais e até o próximo vídeo tchau